é boa tarde pessoal fazendo aqui um pequeno um box esse pacotinho aqui tem ele foi enviado para mim dia eu fiz o pedido dia 8 de maio e está chegando hoje dia 14 de julho um pouquinho mais de dois meses então aqui tem quatro fones de ouvido declarado como earphones e headphones 8 dólares pacote levinho para quem tem quatro fones para quem quiser fazer pacotão quatro fones é um tamanho bom de pacote então vamos estar abrindo aqui né matar a curiosidade e não brinca com cuidado aqui eu vou colocar na descrição aí que loja que eu peguei né peguei numa loja só do aliexpress e aqui ó bem empacotadinha saco bolha tá abrindo aqui pacote um pouquinho difícil de abrir mas e aí então o que que tem aqui aí todos os pacotes brancos que interessante então ó o que que a gente tem aqui um ao glamour f200 né pacotinho um pouquinho maior mais compridinho ele lá tem um um TRN um TRN v60 pro e dois zsn pro então sabendo que as caixinhas dos 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 casé menorzinho eu pedi dois né um talvez eu fico comigo esses outros aqui vai para revenda não sei então sabendo que a caixinha do casé era um pouquinho menor eu arrisquei pegar dois casé e e um TRN e um v60 pro né falei vou pegar assim né para saber o tamanho futuramente que que eu vou fazer sabendo do tamanho da caixa agora eu vou e peço dois v60 o três quatro caixinha né que daí ela dá uma altura boa então ela veio assim ó ó vem empacotado assim ó uma altura boa para um pacote né é vou tá esses daqui eu acho que embora o pessoal conheça bastante né não tem muito vídeo brasileiro então vou tá fazendo um uns um uns um pack em um box né um box eu já fiz agora vai fazer um pack em e e ao glamour esse daqui já tá né já tá manjado demais né dois um brasil vou abrir um aqui só para e só para ficar um pouquinho maior o vídeo né e não ficar sem abrir nenhum fone o pacotinho simples como sempre da casei pra por e olha lá eu não nem z anda por cima então ó alá oh ah tá preparando é sleeves em vamos saber né faz susceptible zubek eu não sei só peguei o cinza ou é o preto ou ele parece cinza por ele ser laminados aí ó cabinho da casei lá né borrachinha certificado, um monte de coisa tudo normal, padrão vamos aqui, ó pros fones nossa, é bem menorzinho os cara fala que ele é grande, mas eu tive o os S10 Pro o pessoal fala que ele é grandão, mas diante do tamanho dos S10 Pro ele é menorzinho rapaz, é bonito, hein o pessoal vai ver ele aqui logo de cara deixa eu travar o foco aí, olha do jeito que eu queria dá pra ver os drives vai chamar bastante atenção então é isso daí no mais, vou fazer um vídeo separado né, esse daqui deixa eu tirar o foco aqui esse daqui como todo mundo conhece, né então não vou me aprofundar nele vou deixar ele aqui no vídeo mesmo abrindo o cabo vamos ver se é o mesmo cabo de qualidade do ZS10 Pro ai, é o mesmo cabo não, tem uns detalhes o meu ZS10 Pro não tinha microfone esse daqui tem né eu não lembro quanto que eu paguei nele acho que foi 70, 80 reais não lembro né, mas foi abaixo do 100 cabinho top borrachadinho eu não sei se essa conexão dois pino dois pino dois pino A, B ou C mas aqui é uma mais nova eu acho que no ZS10 ele encaixaria mas talvez no ZS6 não os mais antigo que era mais retinho é isso daí então fechar o vídeo aqui eu, eu vou fazer isso daí que eu ia se apoiar eu vou fazer isso aí Obrigado.